Eu vou criar um gráfico chamado countplot. O que é esse countplot? Ele vai contar uma variável que a gente tem na tabela, beleza? Então ele faz uma contagem e faz um gráfico. Tá aqui, ó, train item fat content. Você coloca um ponto, o Ciborne vai mostrar pra você todos os tipos de gráfico que ele tem aqui, ó. Barplot, boxplot, catchplot, enfim, cluster map, infinidade de gráficos, beleza? E aí a gente vai fazer o gráfico de quê? De toda a tabela? Não, a gente quer um campo da tabela, que é o item fat content. Vamos fazer? Executa, e aí ele cria pra gente o gráfico. Olha só que interessante. Tem lá o item com baixo teor de gordura, é o item que tem a maior quantidade, depois o item regular, e você vê que tem poucos itens com alto teor de gordura, tudo bem? A gente viu que tinha muita fruta e vegetal, parece mais uma frutaria, né? Aqui no Brasil a gente ia conhecer como frutaria, do que um supermercado grande, né? Eles chamam de outlet lá fora, né? Beleza? Tchau, tchau.